Se cê pegava rato e olhava no olho... É, Bia? O rato era tão cabuloso que os olhos dele até brinavam. Caramba! Se encontrar um rato com... ...olho... ...permei? Qual a música que tá indo? A Make a Cake. A Make a Cake, tudo. A Make a Cake... É porque a Make a Cake é... ...a mais legal. Ah não, esses roxos não. Ah, meu Deus. Ah, vai pro negócio. Aí. Ah... Ah, o homem ele lhe... Eu sou daltônica de roxo, sabe? Eu sou daltônica. Daltônica. Quem é daltônica não consegue jogar esse jogo. Eu sou daltônica. Olha o chocolate. Agora que a musquinha só rodar pra mim. ... ... ... ... ... ... O hacker foi eliminado. Minha camiseta. Guarda minha blusa. Marrom. Não, não é esse marrom. Sabia que não é. Tomei. Ah, não deu tempo. Ela ganhou de novo. Deixa eu ver o negócio lá do VIP lá. Do Trono Mindplex. Foi no 41 de novo. Nunca vi gostado do 41. Deixa eu ver aqui. O melhor cego. Para sempre o melhor cego. O inglês é tudo esquisito. Tem hora que... As palavras vão tudo ao contrário. Quero ver o que eu falo. O cara falou. Best server forever. Como é que seria? Melhor server para sempre? Ou para sempre o melhor server? É. Nossa, esse... Eu já joguei várias vezes com esse carinha aqui. Com esse ursinho de mochil e calço. Qual? Esse daqui? Esse daqui. É, esse aí. Eu queria que ele subi. Eu queria que ele subi aqui. Ai. O cara falou. Eu estou... Fazendo vídeo. Deem aí para o YouTube. A Bia grava tudo. Você gravou aquelas partes de meta, Bia? Falei. Se não. De... De... Se não. Você gravou... Survival? Vai postar isso no YouTube. Perguntou se a menina... A Isabela deixa? Postar o seu vídeo lá no YouTube. O que eu estou clicando em mão, retardado? Eu queria... O que você não faz para deixar a luz? Oi? Eu queria conseguir entrar nesse negócio que tem a bateria aí. Nesse bloco. Aquele cara eu poderia ter conseguido. É. É muito árduo. Se quebrasse um bloco desse. Pelo menos dois para quebrar. Fulgar, né? É. É. O que você ia falar? Aquela hora? Que eu te interrompi sem querer. Ok, né? Vê que eu estou de dois blocos. Ai, vai de lá. Não entra. Eu tinha bugado aqui uma vez. Você está meio... Você está meio voando. Tenta subir lá no negócio. Não, não dá. Não, mas não é. Eu... Não, você parou. Você estava meio bugado. Você estava meio no ar. Mas não está mais. Tá legal esse negócio de... Bi, atômico e limão. E o... O cara me ligando. Tá. Tá, tá aqui ó. Limão. Atômico. Remarque. Tá, sim. É que eles se adicionaram na chamada. Vai atender atômico, eu não via. É um cara ali que parece ser espanhol. Nó cinza. Eu nunca vou achar. Já. É. Que isso, hein. Eu sou o mais importante. O adenoide. Cadê essa porra? Isso. Eu sei, Bi. Eu sou o mais importante em tudo. Um, dois. Uh. Então é esse. É, eu sabia que era esse. Ah, caramba. Agora eu sou doutônica de verde e roxo. Você caiu? Cai. Tui. Ah, nossa. Será que é? É. Uhul. Só nós três dias. Primeira vez. Verde. I'm making cake. Não sei o que cake. Ah, só nós dois. Sai daqui, sua filha. Eu vou ganhar de novo. Ho, ho, ho. Acho que é caca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que eu vou perder. Um bloquinho só. 3 segundos Ai, por quê? Caramba Ela ainda tem pau 3 segundos Nossa Ela conseguiu Cagada Olha que maneiro que você tá cagada Eu não gosto mais de você também Por que você não deixou eu ganhar? Pô, o cara tem um de novo Vamos ao jogo da alveia Jogo da alveia é louco Vamos ver o jogo da alveia Nos três Vamos Depois Meu Deus Tem uma skin inadequada Aqui no server Não pode? Deixa eu ver É de menina ou de menina? De menina Mas eu não vi direito Eu não vou ver também Cadê? Ah, que pai Ah não Meu Deus Deixa eu ver Ah, não é inadequada não Tá de roupa É Eu só conto Nostra genitais Eu banii uma menina Ela falou que era nudista Na vida real Outra falou que é puta Nossa Eu vou Troca essa skin Falou porque eu sou puta mesmo É um pato aqui Cada skin que tem Nesse jogo Um pato com short Um pato com short ainda É um patinho É um penteão amarelinha Help Meu Deus Quem é o Google? O da Da Record? Tem o O Slender O Slender Doido Nossa Esse cara aqui Esse daqui é todo misturado Coitado Meu Deus Feira um urso Tem um ursinho aqui De óculos também Óculos 3B Ele ganhou duas vezes A gente tá vendo Essa aqui é uma raposa E aí sumiu Caramba Como assim Eu bati no cara Ele sumiu Que medo O hacker O hacker Tá aqui na final Fala Brasil Brasil Todo mundo Brasil Aqui é BR Fihão Aqui é poda O O cara aí falou Vai Brasil A gente Argentina 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 É um português Vai legal o que é portugal é mais legal caramba não vai ser o verde do canto só o amarelo e o branco não é branco que não dá para confundir nossa se que ele fez não vai roxo ah meu deus caramba a arte o a a a nossa mãe de julgamento o estado ele então o o Eu queria parar em Lisboa, tem que ser muito legal, Portugal? É, por causa do Venom? Também, não vai, eu tava perto do bloco Ah, ela não morre, ela tá parada e não morre, como assim? Tá, ela cai do cérebro Eu acho que não sei... Ah, eu sei que eu fiz uma boa